Música Chove aqui na Cidade Baixa, em Porto Alegre, hoje o dia é de bloco da Rua do Perdão e nós estamos aqui com o criador do bloco, seu Pernambuco. Pernambuco diz uma coisa, o objetivo é retomar as antigas manifestações que tinham em Porto Alegre? Bom, não tem dúvida, eu acho que a Rua do Perdão, ela vem com o propósito, já há mais de 10 anos que nós voltamos e vem com o propósito de realmente ativar, reativar o carnaval de rua. Hoje, por exemplo, nós estávamos com um baile infantil aqui, uma beleza, centenas de crianças brincando. Veio a chuva, nós paramos, mas vamos voltar. E na Rua do Perdão são as marchinhas antigas, são os sambas do passado e algumas músicas modernas também para o rapaziada curtir. Entende? Muito obrigada. Lívia Guilhermano, TVA no Carnaval 2015. Lívia Guilhermano, TVA no Carnaval 2015. Lívia Guilhermano, TVA no Carnaval 2015. Lívia Guilhermano, TVA no Carnaval 2015.